Salve, salve torcedores alvinegros, tudo bem. Depois de um tempo sem novidades no mercado da bola provozão o Ceará começou a se movimentar e acaba de fechar com o atacante de 23 anos de idade Eric. Ele estava atuando pelo Nautico de disputa a segunda divisão e tinha feito 20 jogos e 7 gols na atual temporada. O jogador vinha jogando no clube pernambucano emprestado pelo Braga de Portugal. O jogador vem como compra definitiva, ou seja, ele pertence ao Ceará. Ele é um ponta canhoto e driblador que gosta de chutar de longa distância além de ser um ótimo finalizador. Bem-vindos, Eric. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto